O dálmata é uma raça de cão antiga, vindo do leste europeu, da região da Dalmácia, e reconhecida por sua característica pelagem manchada. Cão muito utilizado para a caça de aves e durante a Idade Média foi também utilizado para acompanhar as carruagens. Esse belo animal é um companheiro charmoso, afetuoso, fiel, vivo, alegre, sensível e amigável, inteligente e dócil. E é um cão que é adestrado com idade. Não é agressivo, late pouco e apesar de não ser desconfiado, mostra ser um bom guardião. Revela-se um guia eficaz para cegos. Ele tem muita energia, ele gosta de fazer exercícios. Não se surpreenda se ele meter o focinho na sua gaveta da cômoda e puxar o seu calção de corrida e levar até você. Seu alto nível de atividade faz dele um excelente companheiro para as pessoas que investem seu tempo em treinamento para maratonas, que gostam de longos passeios de bicicleta ou patinar em algum calçadão na praia. Ele pode fazer bastante exercício sozinho no quintal, se for grande o suficiente, se tiver uma mesa de piquenique ou outro obstáculo para ele saltar e um monte de brinquedos. Mas é claro que ele realmente prefere fazer alguma coisa junto com você. Outra consideração importante é a incidência de surdez na raça. A surdez é hereditária e toda uma linhagem de dálmatas pode passar a surdez aos seus descendentes. Cerca de 8% dos dálmatas nascem completamente surdos e de 22% a 24% nascem com a audição em apenas uma orelha. Tudo o que você faz com seu dálmata, se ele é seu melhor amigo, companheiro de uma família ativa ou um bom concorrente em competições, não se esqueça de que, com a combinação certa de exercício, disciplina e amor, ele será uma grande aquisição para sua família. Obrigado por assistir!